O conselheiro Beto Jamaica foi quem pediu a visita no residencial Jardim do Éden em Morada Nova onde quase 2 mil casas serão entregues pela prefeitura por meio do programa Minha Casa Minha Vida do governo federal De acordo com o conselheiro, o processo é importante para evitar que os futuros moradores também sofram com problemas de infraestrutura apresentados nos dois residenciais já habitados Eu protocolei esse documento para que o conselho de habitação faça uma visita em loque lá no Jardim do Éden e também no Magalhães 1 e 2 o que está sendo construído para entregar posteriormente a questão dos aparelhos públicos que é responsabilidade do governo municipal a creche, posto de saúde, a questão dos aparelhos públicos que é as escolas então nós vamos fazer essa visita, ver se isso está sendo construído e também no sentido da pavimentação que é responsabilidade das empresas e a rede de esgoto para a gente ver se está sendo feito mesmo, como é que é feito porque eu não consigo entender como é que no Jardim do Éden, lá no Tiradentes, no Tocantins, os esgotos tudo é estourando então a alertou para isso, para que a gente faça uma visita lá e eu particularmente vou estar levando câmera, qualquer coisa que eu observar eu vou bater foto e vou me dirigir ao Ministério Público Federal porque a gente não pode entregar essas casas sem os aparelhos públicos porque a gente sabe que os aparelhos públicos é de responsabilidade do município então esse que é o papel do Conselho, da gente estar vendo isso lá, estar averiguando isso então o Conselho vai estar lá quinta-feira, a partir das 9 horas, no Jardim do Éden para fazer essa averiguação então o Conselho vai estar lá, a partir das 9 horas, no Jardim do Éden